A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 16 a 19. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem ele está com o demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem é um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor foi acolhido e também foi rejeitado. A palavra do Evangelho, nesses mais de dois mil anos, ela foi muitas vezes acolhida, caminho de conversão, de santificação, de mudança na sociedade. Entretanto, muitas vezes, esta palavra, a mensagem do Evangelho e a vida da igreja, não foram bem recebidas e acolhidas. A perseguição religiosa continua. O indiferentismo, a rejeição do cristianismo. O Papa João Paulo II dizia que o século XX foi realmente um século de muito martírio. E o Papa Bento XVI, hoje o Papa Emérito, a seu tempo, dizia a religião católica é a mais perseguida dos nossos tempos. É verdade. As pessoas têm esse mistério, tantas vezes doloroso, mas um mistério importante, que é o da liberdade. Eu posso aceitar ou não aceitar. Eu posso acolher Jesus Cristo e a sua palavra, a palavra da igreja ou não. Nosso desejo é que todos nós escancaremos o nosso coração, abramos o nosso ouvido, para de verdade receber a força da palavra de nosso Senhor e deixar que ela transforme o nosso coração, deixando de ser pessoas que vivem só reclamando de tudo, reagindo negativamente diante das coisas. E especialmente o que é doloroso, diante da verdade do Evangelho, pode acontecer que as pessoas queiram rejeitar. E nós acolhemos Jesus e acolhemos a sua igreja por inteiro. Não dá para você dizer assim, eu aceito um pedacinho e não aceito o outro. Ou você aceita Jesus e sua igreja, ou então você vai para o buraco. É bom que nós tenhamos consciência deste compromisso de aceitação da palavra de Jesus, da palavra da igreja, dos mandamentos, da escritura sagrada. Nós somos chamados à fidelidade. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti